O que os haters falam pra tu, geralmente? Ah, cara, você sabe que o brasileiro tem uma crença muito limitante, né, cara? Ele é muito limitado, né? E é isso que acaba atrapalhando o brasileiro de crescer, né, cara? Hoje ter dinheiro no Brasil é crime, velho. Pô, o cara tem dinheiro, ou o cara duvida, entendeu, que tu tem grana. Você pode estar boletando uma conta verdadeira, logando na conta, fazendo tudo o mais transparente possível, que esse cara, ele vai te apunharar, ele vai falar, ah, ele vai te dar uma desmerecida. Ele vai te diminuir de qualquer jeito. Ele vai chegar, lá vai, isso a conta não é verdadeira. Isso não é verdade. E não sei o quê, isso não existe. Caralho, que saco. Mas a culpa, cara, a culpa não é deles, cara. A culpa é da galera que vem fazendo um marketing muito pesado, um marketing muito forte, entendeu? E infelizmente, assim, a falta de cultura do brasileiro, ela é muito grande na questão da educação financeira. Por exemplo, o Tiago que veio aqui ontem, ele é um cara que ainda tá falando pra aquele público básico, né? Tipo, uma renda fixa, uma ações. Perto do que eu faço, ações é muito básico, entendeu? É muito conservador. Então, esse cara que não conhece nem esse tipo de mercado ainda, o cara não sabe nem o que é uma palavra trader. Então, esse cara vai olhar a primeiro instante, ele vai dividir. Ou, muitas vezes, ele vem pelo sonho. Por exemplo, como é que o brasileiro, hoje, ele conhece o Forex, que é o mercado interbancário, o maior mercado do planeta? Ele conhece o Forex através de pirâmide. Então, o primeiro contato que esse cara tem com o Forex, é as pirâmides. Tipo, há um Nick Forex, por exemplo. Então, ali, ele vai conhecer o nome Forex, entendeu? Caralho, entendi. Aí, o cara já vai direto com a mente de que aquilo ali é golpe. Ele vai assimilar que aquilo é golpe. E, muitas vezes, a gente que faz um trabalho certo, até leva essa soma também, né? Infelizmente, né, cara? Porque, no mar de merda, até um diamante... É, até você provar, até o cara olhar para aquilo e falar, pô, legal. Caralho, voltou, Jean. Pior para caralho, agora. Voltou bem pior. Eu também não peguei um outro cabo aí, peraí. Entendeu? Então, é complicado isso. O cara simplesmente olhar e acreditar naquilo. Então, a gente tem muito hate, é normal, entendeu? Normal. Ah, mas também foda-se. Foda-se, cara. O hate é tabuletando. Ele é bom para caralho. A hate é bom demais. Antigamente, eu pirava. Eu olhava, pô, que eu não estava acostumado, né, cara? Eu olhava e falava, pô, que merda esses caras aí. É, lá em 2015. É, hoje não. Hoje eu nem leio, cara. É, tá certo, tá certo. Hoje eu aprendi uma técnica de ler e não ligar. Eu não sei como... Acho que eu li tanta merda e liguei tanto... Imagino, mano, imagino. Que eu já não... Normal. Desenvolvi essa técnica. Eu gosto de ler, na verdade. Você gosta? Eu gosto. Ah, não. Eu gosto de ler porque eu sinto a vibe da galera, tá ligado? Os haters, eles... Um hater, ele não te diz nada. Aham. Mas uma sequência de haters, ele te diz algo. Será? Na minha opinião, diz. Legal. Até pra entender da onde vem o hate. Aham. Legal? Porque um hater, você não vai entender. Se for um hate... Aham. Até porque você entendeu, no caso. Você entendeu o que é o teu hate. O ódio pelo dinheiro. O ódio pelo cara que tá ganhando dinheiro e tá falando e tá mostrando. Jesus. Né? De ele achar que às vezes aquilo é irreal, né? Tipo, pô, não é palpável. É. O cara olha pra quem, ele só olha o valor, entendeu? Ele não vê o quanto você ralou pra chegar onde você chegou, entendeu? Sim, sim. Ele não vê aquilo, sabe? Tipo, eu tô operando publicamente no YouTube, vai, tipo, acho que deve estar dando uns 11, 12 milhões. Então, assim... Tem quanto tempo que tu tá operando publicamente? Ah, cara, cinco anos. Desde o começo? É, eu sempre operei publicamente. Só que antigamente eu operava umas contas menores, né? Que eu chamo de pública. Aí depois eu fui aumentando essa conta pra mostrar pra galera que você pode ser grande no day trade, entendeu? Que você pode realmente ganhar o mercado de verdade. Porque entrou uma guerra recentemente, mais ou menos, os investidores contra os traders, né? Então, um investidor, por exemplo, é um cara que às vezes ele não acredita no trader, no day trade, tá ligado? O que que o cara vai falar muitas vezes? Ah, o day trade não existe, isso é ilusão, isso é jogatina, né? São profissões diferentes, entendeu? Então, até pra mostrar esse lado pra galera... É o arquiteto batendo no engenheiro, o engenheiro batendo no arquiteto. É, cada um tem seu valor, cara. Um é mais conservador, o outro é mais agressivo.